Pessoal, vamos falar sobre a repercussão do Twitter Files, dos arquivos do Twitter, que tem deixado muita gente preocupada lá no governo americano, hein? Realmente, o pessoal não tá gostando desse negócio de liberdade de informação, não. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Peter no País dos Soviéticos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que o Twitter Files, os arquivos do Twitter, a gente já fez um vídeo sobre isso, detalhando o que continha o primeiro grupo de informações, né? E eram basicamente sobre o caso do laptop do Hunter Biden, que teria sido ocultado na eleição de 2020 a pedido dos democratas, né? Eu vou deixar o link desse vídeo nosso sobre Twitter Files aqui na descrição, mas depois disso a coisa evoluiu, né? Lembra que no próprio vídeo eu falo que eles disseram que teria uma versão 2.0, que eles continuariam liberando informações do Twitter Files em seguida, só que não liberaram mais nada depois daquele primeiro, né? E aí ficou essa questão, por que será que não, né? O Elon Musk fez um Twitter Spaces, né? Twitter Spaces, pra quem não sabe, é criar uma sala de voz, né? Você fica conversando com as pessoas numa sala de voz, e ele criou esse negócio, e nessa sala de voz que ele tava conversando, ele falou sobre a possibilidade dele morrer, né? E ele falou, olha só, se eu aparecer suicidado por aí, saibam que foi armação, hein? Não fui eu não, tá? Eu não quero me suicidar não, né? Ou seja, mandou essa, realmente ele tá preocupado com isso, porque é impressionante, né? É o que a gente tá chegando à conclusão, aquilo que eu sempre falei pro pessoal, e que muita gente não acredita, né? Que o governo é uma máfia, cara. O governo não tem diferença nenhuma em relação ao PCC, ao Comando Vermelho, não tem diferença nenhuma. Eles botam uma casquinha de legalidade, que é, ah, não, temos uma Constituição, a gente segue a lei, mas na prática, se você olhar debaixo dessa casquinha, é igualzinho uma máfia. E o que o Elon Musk fez? Foi justamente isso, né? Ele mostrou ali as engrenagens do governo, o governo tá muito preocupado com a informação descentralizada e distribuída, tá muito preocupado com as opiniões das pessoas nas redes sociais, sociais, então acha que é fundamental pra manter o governo funcionando você suprimir esse discurso, né? E como o Elon Musk foi contra isso daí, certamente muitas vozes dentro do governo, principalmente o pessoal mais socialista, como o Partido Democrata, começou a ficar chateado com o Elon Musk. E, de fato, esse pessoal, não se deve brincar com eles, não, tá? O governo é uma máfia, não tem nenhuma diferença. Governo, PCC, milícia, é tudo a mesma coisa. O objetivo de todos eles é roubar você e enriquecer os deles, né? Eles próprios, né? Enfim. E o que aconteceu? O Mark Taib, que é um jornalista conhecido lá americano, que é pra quem o Elon Musk entregou o Twitter Files pra ele fazer a reportagem, né? O Elon Musk não quis divulgar, e, aliás, eu acho que isso é um erro dele, porque ele não divulga de uma vez todos os arquivos, né? Todas as informações. Ele entregou isso na mão de alguns jornalistas, no caso do Matt Taib, que é um jornalista, inclusive, um jornalista conhecido, bem visto na esquerda. A esquerda até começou a criticar muito ele, porque pra ele ter aceito esse papel, né? Mas, poxa, o papel do jornalista não é justamente fazer investigação. O cara entregou pra ele um monte de dados ali que realmente contam uma história bem crítica, né? E aí, o que ele tá falando aqui? Twitter Files suplemental, ou seja, um acréscimo ao Twitter Files. Na sexta-feira, quando a gente fez o primeiro episódio do Twitter Files foi publicado aqui, nós esperávamos publicar mais coisas durante o final de semana. E muitos perguntaram por que teve uma demora, não teve mais nenhuma informação, né? Pois bem, a gente pode dizer agora o motivo. Na terça-feira, o vice-conselheiro-general do Twitter, que era o conselheiro do FBI, Jim Baker, foi demitido. Entre as razões, é porque ele estava vetando mais uma leva de arquivos do Twitter sem conhecimento da nova gestão, ou seja, sem o Elon Musk saber. Agora, olha que coisa absurda, né? Esse cara, esse Jim Baker, tá aqui, ó. Quem é Jim Baker? É esse sujeito aqui, ó. Ele era um alto funcionário do FBI, só que ele estava trabalhando direto com os democratas. Ele é um cara imiscuído nos democratas e estava fazendo um monte de coisa, inclusive toda aquela coisa de acusar o Trump de ser ligado à Rússia e mais um monte de coisas no impeachment do Trump que eles tentaram lá e coisa e tal. Um monte de coisa, esse cara estava envolvido. Ele era o homem dos democratas lá no FBI, né? Infelizmente, parece que não é o único, né? O FBI continua infiltrado com um monte de gente dos democratas lá. É aquela história que eu falo pra vocês no final das contas. Todo governo é de esquerda. Todo governo tende à esquerda. Por quê? Porque os funcionários dentro do governo preferem um governo maior. Eles preferem um governo com maior tamanho, né? Quanto maior o governo, quanto mais peso tem o governo, mais todo mundo ganha quem está dentro do governo. Então, mesmo os funcionários subalternos, esquece presidente, esquece deputado, esquece esse pessoal que aparece. A gente está falando aqui de chefes, funcionários públicos, aquele pessoal que está no meio do caminho. É lógico, não estou falando aqui do pessoal que está na base da pirâmide, né? Professor, médico, policial. Não. A gente está falando do pessoal que está no meio do caminho, o pessoal que já saiu da base, já está subindo na hierarquia, mas ainda não é o bambambam do governo. Mesmo esse pessoal acaba tendendo a preferir o socialismo. Por quê? Porque você tem muito mais poder, né? O Estado cresce, você dentro do Estado cresce também. E é por isso que algumas pessoas como Trump ou Bolsonaro, que são nomes estranhos à política, são tão rejeitados pelo próprio Estado. O próprio Estado faz coisas para rejeitar essas pessoas. A gente vai fazer um outro vídeo hoje sobre o caso dos diplomatas que sabotaram o Bolsonaro. É, estavam sabotando, abertamente sabotando o Bolsonaro. E como é que pode isso, né? Esses caras, isso é criminoso, né? Mas é erro esperado dentro de uma máquina. Sempre que você tem alguém que age no interesse da população, do indivíduo e não no interesse do corpo, do Estado, né? Você acaba tendo esse tipo de situação. Enfim, esse cara, então, ele foi expulso do FBI devido às enrolações dele com os democratas lá nos Estados Unidos. E, adivinha, ele estava trabalhando no Twitter. O cara era vice-conselheiro de coisa lá no Twitter. E aí que fica uma situação meio complicada. Será que o Elon Musk não sabia que esse cara tinha um passado político, né? Como é que pode? Lembra? O Elon Musk entrou no Twitter, demitiu metade do pessoal do Twitter, depois demitiu mais a metade dos que ficaram e esse cara continuou lá. Como é que pode essa pessoa ter continuado lá dentro mesmo com essas coisas todas sendo uma pessoa tão claramente contra o Elon Musk a favor dos democratas, né? E, bom, pode ter duas explicações para isso. Uma explicação é que o cara é um político, o cara trabalhou no FBI, então ele está acostumado a se mover em estruturas hierárquicas, ele está no dia de esconder, de se camuflar ali, de não aparecer muito enquanto estavam acontecendo essas coisas. Pode ser isso, né? O cara tem experiência nesse negócio e acabou sendo ajudado por esse tipo de situação, pela capacidade dele de se manter invisível na hora da demissão. Ou, pode ser que justamente o Trump deixou ele ali justamente para ver o que ia acontecer para acabar explicitando esse tipo de coisa, mostrando o cara como alguém que age claramente de forma política, né? Pode ter sido isso também. Lembra que agora eles têm mais um monte de informação sobre a própria atuação do Jim Baker nessa história toda, né? E aqui o Matt Taib está falando que, olha só, o processo de produzir os Twitter files, os arquivos do Twitter, envolveu a entrega do material todo para dois jornalistas, o Barry Wise, que é um outro jornalista também conhecido, de esquerda também, que o Elon Musk contratou os dois para fazer o Twitter files, né? E através de um advogado próximo à nova gestão. Porém, após o batch inicial, até a batelada inicial dos arquivos, as coisas começaram a se complicar. No final de semana, enquanto nós dois lidávamos com obstáculos para buscar informações do Twitter, o Barry Wise, que descobriu que o nome da pessoa encarregada de liberar os arquivos era alguém chamado Jim. E quando ele perguntou qual era o nome do Jim, o último nome do Jim, é que a pessoa respondeu Jim Baker. Caramba! Minha mandíbula caiu no chão, disse o Wise, né? E está aqui, realmente, Spectra Baker E-Mails. E aí você fica naquele negócio, né? Porque pode ser até que ele tenha filtrado essas coisas, né? Se o cara era democrata, era um agente dos democratas. E ele que estava encarregado do Twitter Files, ele pode ter bloqueado coisa ali, né? O Baker é uma figura controversa, ele falou que trabalhou no FBI, mas ele estava em todas as controvérsias desde 2016, como o Steele dossier, que era a questão do dossier contra o Trump e ligação com a Rússia, coisa e tal, a questão do Alpha Server Mesa, a confusão de um servidor de e-mails lá da Hillary. Enfim, ele fez uma série de investigações que acabaram vazadas para a imprensa. Então, ou seja, ele era o cara que estava segurando a coisa, né? E aí ele passou a segurar mais coisa e daí que a coisa apareceu e ele foi demitido do Twitter agora, né? A gente imagina vai ter mais um monte de informação, inclusive sobre a ação do próprio Jim Baker, né? É, realmente a coisa está ficando complicada isso daí. O Elon Musk puxa uma pena e sai uma galinha, né? Impressionante essa história aqui, né? E, por outro lado, lá da União Europeia, que é outro comunistão também, que os estados da União Europeia estão desesperados com esse negócio de informação descentralizada. Eu já expliquei para vocês que é um desespero inútil, por mais que seja uma guerra que vai levar muito tempo, né? Ou seja, ainda vai ter muita situação do governo conseguir censurar, conseguir calar pessoas. Eu mesmo sou um que mais dia, menos dia vou acabar sendo calado. Mas isso não muda o fato da estrutura da internet permitir a troca de informações livres. A informação descentralizada vai continuar existindo, mesmo com um monte de gente censurada, com um monte de gente proibida de falar pelos governos, com um monte de comissões de fake news, investigação de fake news, e não sei o que lá, tentando calar as pessoas. Porque as pessoas podem ser caladas, as ideias não. As ideias vão continuar circulando o tempo todo. É para ficar desesperado mesmo, galera do governo. Vocês estão acabando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri